Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és a luz desse Acompanha, tá aí mais uma encomendinha aí que chegou pra mim da China, tá aqui o código de rastreio, aqui, tá aí pra vocês se acompanharem, tá aqui 29 de 10 de 2012, foi quando foi despachado, 22 de 11 de 2012 foi agora que eu recebi essa encomenda, beleza gente, tá aí, encomendinha que chegou para mim da Kik Fashion, Então, hoje é o dia de nós testarmos aí, aqui são 5 camisas que eu comprei, pra nós vermos a qualidade delas, vamos ver se a qualidade realmente vale a pena, ou se não, vou mostrar aqui claramente pra vocês. Kik Fashion é um site muito bacana, eu tô colocando aí os links do site aí pra vocês acompanharem aqui na caixa de descrição, também tem um vídeo de como comprar na Kik Fashion, é só clicar aí que eu ensino direitinho como comprar na Kik Fashion, Kik Fashion é muito tranquilo, manda um e-mail para o Peter, curta aí a página do Facebook deles e ali mesmo, até no Facebook, tem um chatzinho, é só assistir esse vídeo aí que eu vou colocar pra vocês, pra vocês verem e comprarem aí na Kik Fashion, beleza gente? Então, tranquilo, uma compra muito tranquila, não tem erro, é com o Paypal, somente com o Paypal, não tem cartão de crédito aí, não tem lugar pra você digitar, o site ali é todo limpo ali, só mostra as roupas, o contato é todo via e-mail, você manda o link pra eles, enfim, tá aí o vídeo, vocês vejam aí como comprar na Kik Fashion que eu vou disponibilizar aí pra vocês. Maravilha gente? Clique aí e vejam. Então, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aí, esse período é muito complicado comprar, já estamos aí praticamente em dezembro, muita encomenda deve estar saindo da China, então tá demorando, eles estão postando e tá demorando aí para aparecer no rastreio aí pra nós, encaminhado para a unidade de tratamento, aí tá demorando em torno de 10 a 15 dias aí gente, é realmente, aparece só postado e depois de uns 10 dias aí, 5, sei lá, alguns dias vocês veem aí encaminhado para a unidade de tratamento e às vezes aparece postado e já aparece aí de repente recebido Brasil, então China é isso aí, quem importar da China tem que estar sujeito a isso aí gente. Então, vamos aí, vamos abrir essa encomenda aqui, qualquer dúvida pode perguntar, vamos ver a qualidade, claro né, vamos ver a qualidade dessas roupas, vamos ver se é igual a 7-7 box, 7-7 box realmente eu não tenho a menor dúvida, mas esse aqui é a minha segunda compra, o primeiro vídeo excelente, o primeiro vídeo daqui que fecha, que foi a compra que eu fiz, um espetáculo, aquela camisa lá, não desbotou, não encolheu, nada, perfeita, camisa bacana e orienta aí o pessoal a comprar aí um número a mais aí, tá, das roupas aí, se você usa médio, compre grande ou se você usa grande, compra extra grande, tá, XG que é extra large, XL que é extra large e o large que seria o grande e o médio, médio mesmo, tá, e S small pequeno, mas então é isso aí gente, tá, então vamos aí abrir aí essa encomenda, ver aí a qualidade dessas roupas, muito bacana, olha esse Peter aí, daqui que fecha, é um espetáculo, eu gosto de trabalhar com esse pessoal gente, esse pessoal é bom de trabalhar, é bom de você, eles são muito atenciosos, ele tirou a foto dessa encomenda do jeito que tá aqui, me mandou, apareceu no código de rastreio, tá, muito bacana, tá aí, outro detalhe importante é que aparece na fatura do Paypal o nome, tá, de uma pessoa física, então aí vocês comprem até 50 dólares, não exagerem, se vocês passarem de 50 dólares, estão sujeitos a tributação e abaixo de 50 dólares, se for tributado, manda aí os comprovantes do Paypal, faça o pedido de reexame, o vídeo tá aí, tá aqui em cima, o vídeo com martelinho aí por aqui, é, pra que vocês vejam aí como solicitar reexame, pedido de reexame, tá, então aqui é um comércio entre pessoa, pessoas físicas, tá, o Peter te manda, aparece lá o nome chinesinho ali, nada que configure uma empresa e você tá aí respaldado pelas normativas, beleza gente? Então, essas aí eram as dicas que eu queria falar pra todos vocês, então vamos dar uma olhada, rapidinho, 5 minutos de vídeo, muita explicação, vamos ver aqui, realmente, 5 camisas aqui dentro, cara, embalou isso aqui, muito bem embalado mesmo, viu? Tem pra eu achar aqui um, um espacinho, tá, o site da KikFest continua aí, esses links que eu vou dar pra vocês, continua ok, olha aí, muito bem embaladinho, cara, é nota 10, é show de bola, vamos aqui só ver, confirmar mesmo a qualidade dessas roupas, mostrar aqui pra vocês, tá, pra gente não ter mais dúvidas aí das roupas da KikFest, ó, parece que é tudo nota 10, que beleza, olha aí gente, 5 camisas, vamos dar uma olhada aqui nessas camisas aqui, eu vou colocar, eu vou abrir primeiro e vou mostrar pra vocês, tá, olha, vem tudo embaladinho, olha a qualidade dessa roupa, gente, que beleza, olha aí, ó, que legal, gente, essa é da Hollister, tá aqui, pô, que beleza, vamos abrir aqui, minha caixinha, uma camisa bacana, malha muito boa, muito boa, muito boa malha, um algodão bem grosso, muito boa malha mesmo, tá aqui, ó, nota 10, nota 10, que beleza, tá aí, Hollister, extra large, tá, eu comprei um número maior, que aí vai servir perfeito, viu, perfeito mesmo, então esse aqui ficaria como tamanho grande, de fato, tá, pra mim, perfeita essa camisa, beleza, isso mesmo, gente, então, isso aqui é um tamanho grande do Brasil, se você comprar extra large, vamos aqui, abrir outra, vamos aqui, abrir outra, então eu vou colocar essa aqui assim, vamos deixar ela aqui assim, eu comprei essa aqui do índio, né, pô, só roupa boa, não tem erro, malha muito boa mesmo, olha aí, ó, que beleza de camisa, gente, ó, olha aí, ó, nota 10 mesmo, gente, beleza, pura, ó, muito boa, malha muito boa, malha boa mesmo, que maravilha de roupa, hein, camisa aí, 19 dólares, se não me engano, tá, já com frete embutido, vamos abrir aqui essa outra, tirar esse aqui daqui, ótimo, ótimo, muito boa, tudo malha boa, gente, tudo malha bacana, tudo malha bacana, apertei o botão sem querer, desliguei, muito bacaninha, gente, olha aí, a Ibercrombe é mesmo assim, como se o pessoal fala aí, meio zoado, meio assim, ela é a marca, é assim mesmo, uma camisa muito boa, de malha muito boa, tá aqui, ó, pessoal aí, olha, eu gostei, aprovado, mesmo nível da 7Setbox, tá aí, galera, vamos abrir aqui mais uma, com 5 camisas, hein, muito bacana, muito boa, camisa boa, gente, legal, legal mesmo, outra da Hollister, tudo em alto relevo, aqui, ó, legal, legal, olha aí, galera, que camisinha bacana, viu, maravilha, gente, tudo bem embaladinho, e essa aqui é da Ralph Lauren, uma polo da Ralph Lauren, deixa eu ver que polo não, ela é da Ralph Lauren, tá, tudo malha boa, viu, gente, tudo malha Ralph Lauren, tá aqui, uma camisa da Ralph Lauren, tá aí, tá aí, XL, tudo como eu pedi, é pedido, malha boa também, não é tão grosso, quanto a das, da Ebercrombie, né, e da Hollister, que são malhas aí, mais grossas, um pouquinho aí, bacana, gente, gostei das camisas mesmo, muito bacana, valeu a pena, tá aqui, essa do Índia aqui é linda, hein, olha aí, que beleza, hein, nossa, nota 10, é isso aí, gente, então tá aí, testado aí o site aí da, 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 Kik Fashion, comprei logo cinco camisas aí, tudo testado aí, realmente muito boa, vou dizer aí, com a aderação lavagem, vou colocando aí nos vídeos, muito bacana, as camisas muito boas, malha muito boa, né, malha fina, malha grossa, você percebe que é algodão, muito bom mesmo, tá, perfeito, gente, tá aí, tá aí, que maravilha aí, beleza, gente, então é isso aí, nota 10 pra vocês aí, obrigado por vocês acompanharem meus, meus vídeos, tá aí, Kik Fashion, nota 10, que beleza, tá aí, então é isso aí, gente, mais um vídeo aí pra vocês, acompanhando aí, meu vídeo aí, meu canal do YouTube, tá aí, Kik Fashion, nota 10, camisas muito boas, realmente, eu gostei, viu, valeu a pena, é isso aí, gente, tá aí, nota 10, ó, tudo em alto relevo, muito bacana, valeu. Tchau, tchau, tchau,